Olá pessoal querido do canal New Artes com Amor, né? Vamos reciclar uma banquinha da rovó, que eu encontrei isso aqui, achei bonito, não quis jogar fora, porque dá a pena jogar uma peça dessa fora e a gente sabe que a gente pode utilizar ela para alguma coisa, né? Então o primeiro passo é o que? O pedaço da banquinha, que é o pé, que eu mandei até serrar aqui de lado, de lado não, no meio, que a elagrante estava rachada, aí eu mandei serrar. Vou utilizar 4 pregos e arame e martelo nesse momento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse prego aqui. Agora eu vou preparar a massa. Então tá aqui a massa, eu usei 2 de 500 de gesso, 2 de 500 de cimento e água. Vamos adicionar a água. A vasilha já está untada com óleo, vou botar aqui a nossa massa. Vai ficar uma peça muito bonita e a gente não vai querer perder jamais esse pé tão bonito. E aí vai ser agora uma nova pátria. E esperamos secar, porque esse aqui com 40 minutos está seco. Eu volto a mostrar a vocês como ficou. Gente, eu coloquei mais massa, né? Eu vim até aqui em cima. E agora vamos desenformar ela. Pronto, olha só como é que ficou. Eu volto com vocês para finalizar ela e fazer alguma decoração aqui para cima. Bem gente, para esse passo agora vamos usar um pedaço de papelão. Estou usando isso aqui, no caso eu já amoleci todo ele. Um pedaço de garrafa pep. E fita crepe. O que eu vou fazer? Vou envolver aqui. Agora eu vou preparar aquela mesma notinha de água. Vou colocar cola, vou colocar cola e a quantidade de cimento é dependendo do tamanho da luminária que você vai fazer em casa, né? Eu já coloquei a quantidade que eu vou usar. Que foi uma de 500 de cimento e tiras. Tiras de tecido que já está envolvida na nada. Então vamos colocar aqui para facilitar o nosso trabalho. Gente, então não dá para vocês ver detalhes. Só depois que secar. Então fica só assim, a peça enrolada no papelão. Porque é só uma base, porque esse papelão vai sair daqui. Então nós vamos aguardar por 24 horas para poder desinformar. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? O link lá do grupo, no Facebook, de Wartes com Amor, que vocês vão lá também. Que eu vou deixar as ideias lá, tudo que eu fizer. E vocês também, entrem lá. Vamos se conhecer melhor, vamos conversar. Certo? E vamos esperar essa peça enxergar aqui por 24 horas. Então gente, já passou as 24 horas. Vamos agora tentar desinformar isso aqui. Só isso aqui, por enquanto. Vai esporrando tudo. Vai esporrando tudo. Vai esporrando tudo. Aqui para abrir o máximo que a gente puder. Quando tirar vai ficar isso. Aqui ó. Mas não tem problema. Que a gente vai envolver de novo com o cimento. Passar aquela nata de cimento. Certo? Aqui fica essa peça. Se der para abrir mais. Quem quiser abrir mais espaço, abre. Aí o que é que eu vou fazer aqui nesse momento Vou fazer aquela nata de cimento E passar nele Até ele fixar Ficar bem durinho E é isso que eu vou fazer Nele, aí eu só volto com ele pronto Depois dele já fixado Pra fazer a montagem da luminária Ok? Olha só pessoal, vamos precisar Agora do cano, né, pra fazer a parte da instalação Da friação Da nossa luminária A minha é com LED, mas eu vou fazer Essa coisa, essa instalação aqui Caso vocês queiram fazer a instalação com luz comum Certo? Vamos precisar da mesma massinha do Repox E medir a vasilha que vai colocar A instalação Que vai amassar aqui dentro De concreto e gesso Certo? Vamos medir aqui A gente mede aqui Então eu vou cortar Quatro dedos Então tá aqui, ó Pronto Vou só colocar aqui Vou pegar a massa poxa Colocar logo assim Fica até melhor Aí encaixa aqui, ó Isso aqui pessoal É pra o fio Que vocês vão usar Sair aqui Aí espera um pouquinho pra secar Aí vai vir pra cá Fica assim Certo? Eu vou preparar a massa Aí volto com vocês Eu tenho aqui o que a Duraprop seca aqui no cano Então já tá aqui, ó Eu botei a olho mesmo Pessoal Não me dei Foi a olho mesmo Tirando do saco E botando aqui O cimento E o gesso E agora eu vou só adicionar água A vasilha já tá untada Com óleo Pra facilitar a saída Aí vai 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 Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. E aqui vai ficar colado, certo? Pronto, já tá aqui pessoal, agora vamos esperar aqui essa massa secar. Como a ratinha lido antes, ela seca rápido, é 40, 45 minutos, ela tá rápido, ela já tá seca pra tirar. Aí eu volto com ela pra desenformar com vocês, vou reservar ela aqui no cantinho e vou mostrar pra vocês para que eu quero essa luminária. Lembra da banquinha que eu tinha dito, que eu tinha achado? Então essa luminária vai vir pra cá, pra essa banquinha e vai ser pintada com esse verniz aqui marrom, certo? E ela vai ser branca, vai ser branca e eu vou dar uma incrementada com outra cor, ou dourada ou prateada pra colocar aqui. E eu só volto com elas prontas pra vocês. Mas eu vou dar uma jateada pra vocês verem como é que eu quero que fique aqui mais ou menos, certo? Então eu vou fazer isso nele todo, e eu volto com vocês, pronto. Pra vocês verem. Eu vou cortar porque não dá pra tirar assim. Puxo. E aí vamos a deitar aqui. Tá muito bonito. Vou cortar aqui só a saída. Já está aqui. Então é isso aqui. Tá aqui o fio. Isso aí, ó. O fio. E o outro tá lá dentro. Não sei se não dá pra vocês verem, mas tá aqui dentro. Certo? Então nesse momento o que eu vou fazer? Fazer ele. Dá uma acertadinha daqui, daqui pro lado. Como eu falei, essa linha aqui eu não tô fazendo pra colocar a lama, mas eu vou colocar umas leds que sobrou do Natal. Led é coisa que não se desperdiça, né? Ó, fica bem fixa, ó. Dá um carro. E essa aqui vai ser prata. Se você não tiver prata, preto, assim, pinta o que tem em casa. Por tanto que saia. E que fique uma peça bonita que vocês gostem. Certo? Pronto. Agora a produção terminada. Se você acaba, não estava finalizada. Então, gente, eu preferi pintar assim porque eu gosto dessa forma rústica. Dessa forma mal pintada. Não é o mal pintado. Acho que assim fica um trabalho mais artístico. Mais bonito. Entendeu? Mas cada um pode fazer da sua forma. Essa é a minha forma que eu encontrei. Para que a minha peça ficasse bonita do meu gosto. Certo? E se vocês gostaram, já deixe seu joinha, seu compartilha. Se inscrevam no canal. Que ajuda muito. Não esqueçam também que aqui, eu vou deixar, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do grupo New Arts com Amor. Lá do Facebook, hein, gente. Por favor, vão lá também. Pronto, gente. Então, aí, já finalizada a nossa banquinha que a gente reciclou, né? E a luminária. Eu vou dar mais uma aproximada para vocês verem a banquinha como ficou bem interessante. Olha só ela como ficou linda. Pintei das cores que eu falei. Marrom e a luminária foi prata com preto e coloquei, como eu disse, a LED que tinha sobrado do Natal passado. E vocês façam o mesmo. Vamos aproveitar, gente. Fica uma peça muito bonita e harmoniosa nas nossas casas. Eu sei que na minha eu adorei. Desde já, por favor, se inscrevam. Compartilhem, comentem aí. Que eu vou adorar aí os seus comentários. Comentário de todos vocês. Um beijo a todos os meus inscritos. Está aí a peça pronta. Beijo, beijo, beijo.